Sabe aqueles dias no mês em que você está se sentindo mais sensível, e dá uma vontade enorme de ficar na cama, comendo doce e assistindo aquela série, e minutos depois você já muda de ideia e até o som de alguém respirando pode te irritar? Se a resposta for sim, esse vídeo foi feito especialmente pra você. Se a resposta for não, também vale muito a pena assistir. Afinal, vamos falar sobre algo que afeta de uma maneira ou de outra todo mundo, e dar dicas práticas pra começar hoje a suavizar os sintomas, porque o assunto da vez é TPM. Mas o que exatamente é TPM? E por que a autoridade fitness está falando sobre isso? Então tá, vamos por partes. A tensão pré-menstrual, ou TPM, é a ocorrência repetitiva de um conjunto de alterações físicas, de humor, cognitivas e comportamentais, com a presença de queixas de desconforto, irritabilidade, depressão ou cansaço, geralmente acompanhadas da sensação de inchaço e sensibilidade, além daquela dor de cabeça e desejo de comer alimentos ricos em carboidratos ou açúcares. Tipo aquela barra do seu chocolate favorito, sabe? Mas isso vai ser assunto do próximo vídeo, então fiquem ligados. As causas da TPM podem ser muitas, e até hoje cientistas não entraram em consenso sobre o que realmente pode provocar todos ou alguns desses sintomas. O que a maioria dos estudos nos traz é a ideia de que a TPM ocorre porque, durante o ciclo menstrual, os hormônios femininos envolvidos, o estrogênio e a progesterona, oscilam muito. Durante a ovulação, ocorre um grande aumento de estrogênio, e consequentemente uma menor produção de progesterona. Mas depois que a ovulação acontece, os níveis de estrogênio caem e a progesterona atinge seu ponto máximo, elevando a temperatura corporal, aumentando o apetite por doces, ocasionando maior retenção de líquidos, alterações no humor e por aí vai. E é nesse ponto que acontece a TPM. A verdade é que, como esse assunto vem sendo um tabu tão grande há tanto tempo, poucas pessoas sabem que uma variedade de fatores no estilo de vida pode agravar os sintomas da TPM, e outras práticas bem simples podem ajudar a suavizar esse período de tensão. Então vamos passar duas dicas práticas que vão ajudar a amenizar os sintomas da sua próxima TPM. Prontas? Então tá! A primeira dica é... Mexa-se! O exercício físico pode auxiliar na diminuição da fadiga e na melhora da concentração e memória, além de outras funções cerebrais que podem ser afetadas pela queda das hemoglobinas que acontecem durante o período menstrual, evitando também casos de anemia, que geralmente afetam as mulheres. Mas o maior efeito do exercício é relacionado aos hormônios progesterona e estradiol, que são responsáveis pelas cólicas, dores de cabeça, inchaço e dor nos seios. Um estudo da Universidade do Cairo, no Egito, publicado no Journal of Obstetrics and Gynecology em 2014, concluiu que as mulheres que praticam exercícios aeróbicos com regularidade têm menores alterações desses hormônios em comparação com mulheres sedentárias. Além disso, os autores concluíram que o exercício pode até diminuir os níveis de alguns hormônios relacionados ao mal-estar e à irritabilidade, reduzindo esses sintomas também. Então a nossa primeira dica pra você continuar se sentindo bem, feliz e tranquilo durante essa fase mais hardcore do ciclo é a mesma que amamos indicar pra tudo. Pratique atividades físicas regularmente. Claro, respeite seu corpo, pegue leve quando estiver mais sensível. E a segunda dica é, cuide bem da sua alimentação. Não só nesse período, mas especialmente nele. Só isso? Sim, só isso. Muitos estudos mostram que durante as semanas de ciclo menstrual a maioria das mulheres tem desejos alimentares, e esses desejos envolvem alimentos açucarados e gordurosos. Após ingerir alimentos desse tipo, alguns sintomas mais comuns da TPM como tensão, fadiga, e irritabilidade são aliviados, deixando as meninas mais alertas e felizes. Maravilha! Então a resposta pra tudo está comer quilos de chocolate, certo? Na verdade não. Muito pelo contrário. Um estudo publicado na revista Women's Mental Health, pela International Society for Premenstrual Disorders, em março de 2016, nos trouxe a informação de que o consumo de alimentos ricos em carboidratos simples, como açúcar, e gorduras em excesso podem aumentar os sintomas da TPM. Mas ué, aqueles bombons e aquela barrinha de chocolate não davam mais sensação de alívio? Sim, mas essa sensação de alívio dura apenas o tempo de digestão e absorção do docinho. No próximo ciclo, durante a última semana, a produção especialmente de progesterona estará aumentada justamente por causa dos hormônios e neurotransmissores envolvidos na absorção desses nutrientes quando ingeridos em excesso no ciclo anterior. O excesso de carboidratos simples e gorduras provoca alteração nos níveis de liberação hormonal da cascata hormonal dessa fase do ciclo. Então se hoje, no ciclo atual, seu corpo teve que produzir mais de determinados hormônios pra metabolizar o chocolate em excesso, por exemplo, no mês seguinte seu corpo vai ter que compensar essa alimentação hormonal, aumentando daí todos os sintomas, especialmente a vontade por doce. E isso funciona como uma bola de neve. Por isso é tão importante cuidar bem da sua alimentação sempre, evitando excessos especialmente de doces e gorduras. Mas, pra felicidade geral, não apenas de notícias ruins é feita a vida. Também existem alimentos que ajudam a suavizar os sintomas da TPM. Vários estudos trouxeram a ingestão de alimentos como leite, iogurte natural, brócolis, sardinha, espinafre e aveia como especiais durante esse período pelo alto teor de cálcio que contém. O cálcio exerce um papel importante nesse momento, porque minimiza a retenção de líquido, agindo como um transportador do líquido pro interior das células. E ajuda a prevenir a insônia, já que estimula a produção do triptofano, que por sua vez vai gerar o hormônio do sono, a melatonina. E reduz cólicas, controlando contrações musculares no interior do útero. Alimentos ricos em vitamina B6 ou piridoxina, como salmão, batata, especialmente batata doce, abacate, frango, espinafre, banana, alho e atum também são muito importantes nesse momento, pois agem principalmente na produção de serotonina e de noradrenalina, que auxilia na disposição e evita a fadiga. Mas se você quiser MUITO comer um docinho sem maiores prejuízos, prefira chocolates com alta concentração de cacau e não exagere. Ao invés de comprar uma barra, compre só uma barrinha. E, aproveitando para dar uma dica bônus, estudos feitos pelo Departamento de Medicina do Esporte da Calcium Medical University no Japão sugerem que mulheres que sentem ansiedade, depressão ou dificuldades de concentração durante a TPM devem praticar yoga e meditação durante a última semana do ciclo. Isso porque haveria um efeito nas ondas alfa cerebrais que se relacionam com estados de paz, relaxamento, melhora do humor e liberação de serotonina, aquele mesmo hormônio que falamos antes, conhecido como hormônio da felicidade. Não custa nada tentar, né? No final das contas, esse é um momento totalmente natural que deve ser tratado com carinho e atenção, evitando tabus e podendo ser usado como um período de autoconhecimento. Sem esquecer que uma alimentação balanceada, uma rotina de atividades físicas e meditar podem ser grandes aliados também nesses dias mais sensíveis. Quando pensaram em um contexto de uma vida saudável, fica até óbvio do porquê de termos falado sobre a TPM, não é mesmo? E aí, Legião, gostou do vídeo? Então espere só pra ver o que a gente tá preparando pro próximo. A gente vai explicar tim-tim por tim-tim se e porquê mulheres comem mais doces que homens e também o efeito dos doces no nosso cérebro. Ficaram curiosos? Ficaram curiosas? Então forte abraço e até semana que vem! Oi! Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu, por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo. Pra você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos pra 10% das pessoas que nos curtiram por lá. Aqui no YouTube, a chance de ele sugerir o nosso vídeo novo pra você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito. Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo pra você por favor se inscrever no nosso canal. É bom pra gente, é bom pra você e é só um clique. Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!